Música Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. E os transtornos continuam na área da Manaus Moderna por conta da quantidade de veículos que param por lá no horário de pico. Apesar das fiscalizações do Manaus Trans, a muvuca ainda é grande. Manaus Moderna, centro da capital. É difícil entender o trânsito por aqui. É difícil, não tem vaga. A gente vem atrás de vaga, eu queria deixar uma encomenda, mas não tem vaga. Carros, motos, pedestres, ambulantes e mercadorias dividindo o mesmo espaço. Tá difícil porque enche de táxi esses carros de frete, né? E a gente que precisa parar pra comprar alguma coisa não pode. Pedestre tem que passar correndo. É ruim pra atravessar aí, né? É, muito. O perigo é atravessar a rua com crianças em meio aos carros. Ainda mais com criança, quando a gente está do lado. O problema com o trânsito nessa área da Manaus Moderna é antigo, mas fica pior nessa época do ano por causa da subida do Rio Negro. E os caminhões que no verão descarregavam lá embaixo, agora param todos quase na rua. Resultado, trânsito lento e muito desrespeito dos motoristas. Alguns trechos é carga e descarga, alguns trechos é permitido o estacionamento. Então a gente procede muitas das vezes na retirada das irregularidades. Veio que o estacionado é local proibido, né? Que muitas vezes ocorre. Mas a equipe está providenciando pra tentar retirar e diminuir essa questão desses erros que ainda acontecem aqui. Segundo Manaus Trans, o que falta é conscientização dos motoristas. Prestar bastante atenção na questão da sinalização, observar as leis do Código de Trânsito Brasileiro e levá-las em consideração também. Visto que a nossa intenção na realidade não é fazer a autuação, a nossa finalidade é tentar corrigir o erro. E essa muvuca toda deve seguir ainda nos próximos dias. Porque o porto da Manaus Moderna já está cheio de embarcações que vão levar passageiros para Parintins. Uma lei estadual aprovada em maio pretende controlar o trânsito de crianças e adolescentes nas estações de embarques do Amazonas. A ideia é evitar casos de desaparecimento, exploração sexual e tráfico de menores. Os crimes que violam os direitos da criança e do adolescente não assustam apenas as autoridades. Dona Sandra, por exemplo, mora em Nova Olinda do Norte e precisa vir a Manaus todos os anos. O medo faz a dona de casa viajar sempre com a filha mais nova. Às vezes engano a criança até pelo bumbum, né? Minha criança vai, não está sabendo de nada. E vai, e vai acontecendo até acontecer morte, né? Isso daí é perigoso. Para combater casos de desaparecimento, exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, foi aprovada uma lei estadual em maio deste ano. Mas a determinação ainda é analisada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Vamos ouvir aí a assessoria jurídica também, vamos ver em que formato a gente pode tirar esse ponto polêmico com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E também está verificando em que mais a gente pode alterar para contribuir, com certeza, uma das estratégias para evitar o tráfico de crianças. A regra impõe um cadastro para crianças e adolescentes viajarem desacompanhados dos pais. O registro deve ser feito na hora do embarque. A gente vai verificar, para proibir, impedir o direito de ir e vir? Não. É para que esse adolescente, ele possa viajar tranquilamente e para saber, de repente, se não há nenhuma conduta desviada, se o pai, se a mãe, se a família está sabendo para onde ele vai, né? E com quem ele vai, como ele vai e se tem documentação que a lei está pedindo. Seu Márcio, que faz parte da equipe de comandantes de barcos, disse que mesmo sem lei em execução, nenhuma criança ou adolescente viaja sem documentação e autorização judicial. A gente não vai carregar sem autorização. Às vezes, quando vem, os pais tiram autorização no Conselho de Tutelar, procuram o responsável do barco, olha, dá para levar assim, assim. Quando a gente dá para trazer, a gente traz, a gente se responsabiliza, entendeu? Mas, quanto isso, a gente não traz. Quem ainda não faz o procedimento de controle, agora vai ser obrigado a cumprir a lei de embarque de crianças e adolescentes. 500 policiais militares vão reforçar a segurança em Parintins durante o festival. O esquema foi divulgado hoje e conta também com 115 bombeiros. Os órgãos de segurança pública apresentaram hoje o esquema para a 52ª edição do Festival Folclórico de Parintins. Pelo menos mil homens, entre militares, civis e corpos de bombeiros, vão trabalhar na ilha Tupinambarana. Parintins, como uma cidade que atrai muita gente, para lá estão sendo levadas pessoas que não farão bem para a cidade. E por isso que nós estamos fazendo esse trabalho lento, mas é um trabalho de investigação, trabalho de inteligência, para que Parintins não seja um ponto de refúgio de maus indivíduos. A operação começa na segunda-feira com a presença de agentes nos portos e aeroportos. No dia 29, vai ser realizada a ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle em Parintins, que vai funcionar no 11º Batalhão e no Pumbódromo. Todas as ações que estarão acontecendo em Parintins estarão sendo transmitidas aqui para o Centro Integrado de Comando e Controle em Manaus. Então nós, aqui de Manaus, vamos conseguir ver o que estará acontecendo em Parintins em tempo real, para que, em caso de necessidade, se estivermos precisando de apoios de Manaus, possamos deslocar com agilidade e com qualidade para estarmos sendo supridos lá em Parintins. Nos dias 30, 1º e 2 de julho, ações de monitoramento, revista, abordagens, vão ser feitas no Bombódromo, Praça, Igreja, Balneários, Aeroporto e Porto do Município. Vamos dar ênfase ao policiamento a pé, ao policiamento de proximidade, ao policiamento da Boa Vizinhança, e ao policiamento que dá certo, que é o contato com o turista. Essa semana nós encerramos o nosso ECAPE, que é a capacitação dos policiais militares. O Corpo de Bombeiros do Amazonas vai reforçar as ações durante o período do Festival Folclórico de Parintins. No total, 115 bombeiros, militares e agentes da defesa civil vão estar atuando. Estaremos trabalhando na parte de prevenção e combate a sinistros, incêndios. Vamos trabalhar com o resgate, tanto interno quanto fora do festival. Mais de 100 mil pessoas são esperadas para o festival deste ano na terra do garantido e caprichoso. Alunos de escolas públicas participaram hoje de uma feira na Zona Leste da capital. Ela apresentou vários projetos que contribuem com a aprendizagem dos estudantes. Agora a matemática ficou mais fácil para a Laís. A professora dela criou uma atividade que facilita o aprendizado. Aqui elas compram frutas com dinheiro de mentirinha e precisam sempre tirar o troco. As crianças compram, vendem, aprendem a passar troco, aprendem a somar, subtrair através do nosso trabalho. De uma forma bem prática e lúdica, né? Que vai favorecer o processo de ensino e aprendizado deles. Eu achei legal porque é um jeito da gente saber mais das coisas. É bom para a gente aprender também. Já estes alunos de uma escola da Zona Leste da cidade criaram um blog. No site, os professores publicam as atividades escolares. Eu entro e vejo tudo o que ele publica. Simulados, vídeos educativos, vídeos que... Peças dramatizadas pelos alunos que nós fizemos na escola, tudo isso. O blog despertou o interesse dos alunos e eles revisam os conteúdos escolares. Os trabalhos que são realizados, além de serem publicados, nós colocamos matérias adicionais que vão ajudá-los para que eles possam realizar os trabalhos, para que possa facilitar o aprendizado deles. Esses e outros trabalhos foram apresentados na primeira feira do conhecimento, que reuniu 47 escolas estaduais e 141 alunos dos ensinos fundamental e médio participaram. É importante para o aluno, é importante para os pais, é importante para a sociedade como um todo, principalmente quando nós temos como resultado a produção científica, a produção cultural desenvolvida, o estímulo ao aluno para a pesquisa, para buscar resultados científicos. É o primeiro contato dele com a pesquisa. Além dos trabalhos pedagógicos, esta professora de uma escola da Zona Norte de Manaus, veio apresentar o projeto Pais e Filhos Letrados. A ideia é ajudar pais que não sabem ler a desenvolver a leitura e assim possam contribuir com a alfabetização dos filhos. Me tocou muito quando uma mãe chegou na escola chorando, dizendo que não acompanhava, não porque não queria, sim porque não sabia. Então eu acho que enquanto educadora eu não posso passar por uma problemática dessa sem fazer nada. Então a partir disso nós montamos o projeto. O projeto envolveu a comunidade. Já consigo escrever meu nome, graças a Deus, e escrever também no WhatsApp e as mensagens para as amigas e os amigos. Agora dá para conversar com todo mundo? É, graças a Deus. Cerca de duas mil pessoas visitaram a Feira do Conhecimento no Centro Cultural Tiago de Melo, na Zona Leste da capital. E agora o assunto é um problema que afeta a maioria dos homens, a calvície. Apesar de ser um processo natural do corpo, hoje existem opções para melhorar a estética e preencher a careca. As carequinhas nem sempre são opções dos homens e eles sabem disso. Tem pessoas que tem tendências, vem questão aneditária, mas outras pessoas que não. Mesmo a pessoa tendo muito cabelo ou não, sempre ela vai perder. Acho que uma hora vai acontecer, né? Como é que você pretende carar isso? Uma realidade. Segundo os especialistas, a perda de cabelo são consequências da genética ou de problemas hormonais. A calvície masculina é chamada de alopecia androgenética. Então é uma doença de caráter hereditário, que acomete muitos homens, e que produz essa queda de cabelo que começa na frente ou às vezes lá em cima, na parte posterior, e que vai produzindo aquele aspecto de perda capilar. Independente do motivo, a calvície deixou de ser um problema, principalmente quando perguntamos das mulheres sobre os carecas. Do mesmo jeito, o que vale é o amor, não é se está careca ou não. Normal também. Meu pai, tanto é que meu pai só gosta de usar o cabelo dele careca. Eu amo! Então já é o estilo? Já, com certeza. Meu sogro é careca também. Meu marido. Meu marido está ficando careca também. Mas como o gosto não se discute, alguns homens preferem recuperar os fios. O avanço da medicina e dos procedimentos estéticos tem ajudado. São muitas as opções de tratamentos, como por exemplo, medicamentos e sessões a laser. É importante que se faça o acompanhamento com tratamento clínico, medicamentos de uso local, de uso oral, e a injeção, a aplicação de medicamentos na clínica, através de equipamentos e a utilização também de laser. Isso pode acontecer logo no início, quando o paciente começa a sentir os sintomas, e à medida que ele vai tratando, vai controlando o processo. Outra opção são o implante ou transplante capilar. O implante é quando fios artificiais são enxertados no couro cabeludo. E o transplante é quando os fios são retirados de uma área da cabeça onde não há calvície. Dependendo do procedimento, a cirurgia pode durar um dia. É importante que o paciente continue tratando, porque os fios que são originários, naturais daquela região onde está caindo, eles vão continuar caindo. Então, por exemplo, você transplanta 3 mil fios. Esses fios transplantados não vão sofrer ação da doença, eles vão continuar crescendo. Agora, os fios que são dali vão continuar caindo. Então, é necessário não só o transplante, mas a manutenção do tratamento, seja em casa, com medicamentos locais e orais, como o tratamento na clínica. Com tantas opções, a calvície e processo natural nos homens já pode ser solucionada ou evitada. O importante é identificar os sinais e começar os tratamentos cedo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho